É, o amor está em cena. Em um momento de tantos desencontros, é hora de comemorar os verdadeiros afetos. O Dia dos Namorados, que em muitos países é chamado de Dia de São Valentim, é festejado em 14 de fevereiro no resto do mundo. Mas no Brasil, se comemora dia 12 de junho, por ser a véspera do Dia de Santo Antônio, o famoso santo casamenteiro. Nesta data é muito comum os apaixonados trocarem presentes. Os presentes servem para transmitir sentimentos que muitas vezes não conseguimos expressar em palavras. Há presentes que surpreendem, emocionam, que reconciliam e que servem como resgates de momentos importantes. É, mas para acertar em cheio no presente, não segui pelo seu gosto pessoal. Se transporte para o mundo da pessoa que você vai presentear. O menos importante em um presente afetivo, dado e recebido com o coração, é o tamanho ou o que custou. O valor do presente não está no preço, mas em como ele traduz o afeto pelo outro. A originalidade sempre fala mais alto. Tenha em mente que presentes nunca podem ser itens necessários, e sim objetos de desejo. Por isso se chamam presentes. Então, para que o seu presente seja também inesquecível e melhor que o esperado, siga essas regras bem simples. Evite presentes com mensagens. Oferecer um livro de cozinha, por exemplo, para quem nem sequer sabe descongelar comida, queima o filme. Roupas íntimas pode ser um presente quente, mas exige um relacionamento para lá de íntimo. Desaconselhável em início de namoro. Cuidado também ao presentear roupas. Elas devem ter o tamanho e o estilo certo. Nada é mais constrangedor que errar no tom, ou pior, no tamanho de manequim. Configura uma falta de atenção. Perfumes e maquiagem também rondam áreas perigosas. Como são escolhas pessoais, só valem como reposições. Tente presentes práticos, mas românticos. E se a lembrança é literalmente uma lembrança, arrase na embalagem. Incremente o pacote com papéis e fitas coloridas, que custam barato e criam um grande efeito. E acima de tudo, abale no cartão. É nele que você vai poder abrir seu coração com palavras inesquecíveis. Lembre-se que o cartão é o porta-voz do seu presente.